O antiviral rendesivir do laboratório americano Gilead Sciences não produziu melhor em pacientes com a COVID-19, de acordo com os primeiros testes clínicos realizados na China. Os testes foram realizados com 237 pacientes. O estudo chinês mostrou que o rendesivir não melhora a condição dos pacientes ou reduz a presença do patógeno no sistema sanguíneo. Os pesquisadores também concluíram que a aplicação do medicamento poderia ter efeitos colaterais significativos. Os resultados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Financial Times. Um resumo dos testes foi divulgado e posteriormente removido do site da Organização Mundial da Saúde, segundo o jornal britânico. Fontes da OMS disseram ao site especializado STAT que o estudo havia sido publicado por engano no site antes de ser avaliado por um comitê de parecistas. Existem vários testes com o rendesivir, mas as notícias desse fracasso causaram um duro golpe à comunidade científica que depositou esperanças nesse antiviral enquanto não se encontra uma vacina contra a covid-19.